Atenção moçada, vamos lá embaixo da fraca Luiz ou poderoso chefão Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com teu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fone tá fundando, tá janeiro Vou dançando e vou te sinto, meu supremo é lação E ninguém nota que eu tô lhe conversando E não chamou, mas eu levante pra que coisa mais melhor Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhã Ai meu Deus, se eu pudesse acabar sua paração Pra nós viver igual a dança de chão Quem não chamou, peguei mais duro Que essa menos não Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fome, quanto a ventra me empolgo Eu vou dançando e vou dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhã Ai meu Deus, se eu pudesse acabar sua paração Pra nós viver igual a dança de chão Quem não chamou, peguei mais duro Que essa menos não Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ventra me empolgo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Luiz, o poderoso chefão